É isso aí, estamos de volta com mais um Papo nas Estrelas. Feliz Ano Novo! Newton, Newton, qual é o último episódio desse ano? Orville está de volta com a segunda temporada. Segunda temporada de Orville. Mano, eu estava empolgado por esse episódio. Eu também, eu estava muito empolgado. Eu fiquei, acho que o ano todo esperando pela volta do Orville. Porque realmente o Orville é uma série que a gente, eu gostei muito de ter visto. É, a primeira temporada foi ótima. Não tinha um episódio ruim na primeira temporada. Não, realmente foi muito surpreendente Orville. Pelo menos para mim foi. Acho que para você também foi. Porque é difícil encontrar uma série de ficção científica, assim, que é muito boa, né? Hoje em dia, né? É. Não, assim, acho que a ficção científica está voltando, assim, né? Está tendo mais produções, mais séries sendo produzidas. Mas eu acho que, sim, isso é ótimo, né? Porque primeiro mostra que o público está querendo isso. O público quer, é. O público quer isso. E mostra que agora as produtores e tudo mais estão interessadas e querem fazer mais isso, né? Ah, eles vêm, opa, tem como espremer o dinheiro daí? Tem, então vamos fazer, né? Então vamos fazer isso. Mas eu acho que ainda não pegaram o ritmo de fazer... Mas Orville não perdeu o ritmo, né? Não. A temporada começa como se fosse a mesma temporada, assim, ela não perde o clima, não perde o... Clima não mesmo. Na verdade, realmente é uma coisa só mesmo, né? É. Parece que não passou tempo nenhum, basicamente. A não ser pelos personagens crianças, né? Que a gente vê que eles envelheceram, né? Porque o ator envelhece, não tem jeito. Isso é um problema de toda série que tem crianças envolvidas, né? Sim, sim. Elas crescem, né? As crianças envelhecem esteticamente muito mais rápido do que os adultos, né? Os adultos comem uma cara durante muito tempo, né? Sim, sim, sim. E fora quando eles querem forçar o crescimento, como foi o caso da Topa, né? Que tá notoriamente muito maior. Porque a última vez que a gente viu, ela era um recém-nascido. E agora é uma criança grande, assim, tipo, deve ter já uns 7, 8 anos, sei lá. Sim, sim, sim. Terrestre, né? Inclusive, eu vi nos créditos, foi a filha do Seth MacFarlane que fez o Topa. Legal. Enfim, a gente tá falando do Topa porque eles têm que voltar pra Moclan. Por quê? Pro planeta Moclan. Porque o Portos tem que mijar. Uma vez por ano. Uma vez por ano, eles têm uma grande... Aqui no banheiro. Uma grande reverência, né? Uma reverência, não. Uma grande... Um grande evento. É uma celebração. Uma celebração. É tipo o aniversário dele, né? Então, é. Mas aí, uma coisa que eu tava refletindo, né? Quando eu fui no banheiro da gravação. Pra gente, não tem absolutamente nenhuma importância a isso. Porque é uma coisa bem constante, né? Assim, que eu digo, acontece várias vezes no gênero e não tem a menor importância. É, é, exato. Né? Mas todas as coisas que acontecem com muita... É... Com uma frequência muito mais espaçada entre um acontecimento e outro, né? Como aniversário, como... Nascimento de uma criança e tudo mais. É um marco, né? É um marco. É uma coisa realmente importante. É algo que se torna um evento social, né? É. E nessa espécie, como... E no banheiro... É uma vez por ano. É uma vez por ano, obviamente. É uma... Realmente um evento social. E, obviamente... Nessa sociedade, isso iria se tornar uma coisa cultural. Uma coisa... É... Um evento social, cultural e tudo mais. E é tão importante, assim, que ele tem que estar cercado dos... Dos melhores amigos, né? Dos melhores amigos e tal. Então é realmente um... Um negócio, assim, né? Tem que chamar todo mundo. Olha só, gente. Sim, sim, sim. Vou mijar, né? Tipo... Me fez... Boiê! Me fez muito lembrar o... Esqueci o nome. Quando o Spock, ele fica alterado também. É. É, exatamente. Esqueci o nome. Qual o nome? É, o Ponfar, né? Ponfar. Exatamente. Ele tem que voltar, né? Pra... Pra... Pra Vulcano. Pra passar pelo Ponfar. Sim. Né? Os Vulcanos tem a cada... Quinze anos, eu acho, sei lá. Sete anos, né? Sete, é. Eles tem a cada sete anos e aí os Moklans... Tão a mijada anual, assim. E é realmente... É a mesma história, né? É, exatamente a mesma história. E... Outra... Acho que essa realmente é uma outra correlação de... Star Trek com Orville, né? Sim. Porque foi... Porque foi... A gente já é... Descobre o Ponfar, né? Sobre os vulcanos e tudo mais. Justamente na segunda... No primeiro episódio da segunda temporada. Justamente na segunda temporada do... Do Star Trek, né? A série original, né? Isso eu achei muito legal, essa conexão entre eles. Sim. É, ele... Como eles já chamaram diversas vezes, né? Orville é uma carta de amor pra Star Trek, né? Assim. Isso. E é mesmo. É uma... Mas é engraçado porque, assim... O... O estopim da história é esse. Olha, a gente precisa ir pra Moklans porque... Eu preciso mijar, né? Beleza. E quando eles falaram isso, putz, eu imaginei que ia ser o episódio todo falando sobre isso. Porque o episódio pouco fala sobre isso, né? Não fala sobre isso. A cena em si da... Da celebração e tal, é super curta. Também é meio decepcionante porque a gente não vê o que que acontece. Você imaginava o maior jorro de vídeo, né? Eu tava imaginando isso. Ou isso, ou uma coisa ultraconcentrada, né? Uma gotinha. Uma gotinha. Tá. É. Tava... Ou era, obviamente, uma dessas coisas. Um dos extremos, né? Não ia ser um negócio normal, né? Não. Ou ia ser o maior jorro do universo, ou ia ser aquela gotinha. É. E... Mas o episódio inteiro... São várias pequenas histórias... Histórietas, assim, né? De relacionamento, né? Meio que falam sobre o mesmo tema, né? Sobre como se relacionar amorosamente com outras pessoas, né? Com exceção de uma. Que é a história da médica com os filhos, né? Porque o Marcos tá se envolvendo com outro... Com outro menino lá, que tá sendo uma má influência pra ele, né? Mas também tem a ver com relacionamento. É relacionamento familiar, não relacionamento amoroso, assim, de casal, né? E... Enfim, vamos falar dessa historinha antes, depois a gente fala das outras, né? Vamos, gente. O Marcos, ele tem um novo amigo, que é o James, né? E o James, aparentemente, é um menininho todo bonitinho, todo certinho, então não sei o que. Só que logo de cara, quando ela conhece o... Quando a Claire conhece o James, ela já acha estranho e tal. Ele meio que fala que ela é um pé no saco e tal. Ela já não fica muito feliz e tal. E vai questionar o Marcos, né? E aí a história vai se desenrolando, o menino leva, hackeia lá o replicador de alimentos pra eles poderem pegar vodka, né? E tal. São descobertos. Aí vem os pais do menino falar com a... Que, obviamente, vão falar que, ah, não, meu filho nunca faria um negócio desse. É, e que é justamente um problema que a gente tem hoje em dia, né? Porque cada vez mais as crianças fazem o que bem entendem, né? E os pais têm menos autoridade de como educar seus filhos, né? Sim, sim. Inclusive, quando eles vão pra reunião de pais e mestres, lá que tá o professor e tal, não sei o que, eles já chegam falando, não, porque o meu filho tá certo, porque o meu filho não sei o que, e o professor meio que fica de mãos atadas, assim, tipo, sem ter o que falar, né? E, obviamente, quem salva tudo é o Isaac. Lógico. Mas eu fico me questionando um pouco. É que, assim, eu não tive uma... Minha vivência foi muito curta em relação a esse tipo de coisa, mas... Eu imagino que esse tipo de coisa, assim, preexistiu. Eu acho que não é alguma coisa dessa geração de agora, ou da nossa geração. Não foi algo que deve ter surgido nos últimos, vai, 30 anos? Dessa coisa de, ah, o meu filho nunca faria um negócio desse, ou... Eu acho que sempre deve ter tido mães e pais que sempre viram os seus filhos como sendo o anjinho, ou a criança... Perfeita, né? Perfeita, maravilhosa, e não é. É isso, mas eu acho que é uma coisa, realmente, uma discussão interessante aqui. É uma discussão atual, né? Assim, porque me parece uma tendência, né? Cada vez mais nós vemos casos de... Pais que acham que porque o filho tá fazendo uma coisa ruim... É a influência do outro. A culpa é sempre do outro, e a culpa é do professor, que não tá ensinando direito, como se não fosse função dos pais educar os filhos, né? Não, não, o professor tem que fazer. Não, o professor tem que... Terceirizar a criação, né? Terceirizar a criação, exatamente isso. E... Enfim, é uma coisa que tá se tornando mais comum, assim, né? A gente vê muito isso sendo discutido hoje em dia, e eu não me lembro de ver isso... Dez anos atrás, por exemplo. Dez anos atrás não era uma coisa tão forte. Pelo menos eu não me lembro, assim... Pode ser, posso tá errado, mas... Não me lembro, pelo menos, né? Hoje eu acho uma coisa muito... Muito constante, assim, né? Enfim. Outra história é que eles têm uma nova cartógrafa na nave, né? Uhum. Que é uma loira super bonita e tal, não sei o quê, e uma loira automaticamente se interessa por ela. Obviamente, quem não se interessa? Quem não se interessa por ela. E ele não sabe como lidar com isso, ele não sabe como falar com as mulheres, não sabe como chegar e convidar pra ir tomar um café e tal, né? Outra coisa bem típica, né? Bem típica, é. Bem normal. Que é exatamente esse tema de como lidar com essa primeira aproximação, como falar com a pessoa que você tá interessado, né? Se estende por outras histórias, né? No caso da Lara, né? Sim, também. Também não tem facilidade de se relacionar com as pessoas. Com o Dem, que o Bortos acaba empurrando pra falar com ela e tal, né? E... E que é um tema meio que constante pra humanidade, assim, né? A gente nunca sabe muito como falar, né? As coisas, né? Exato, exato. E aí, o... O Lamar, ele é o guru das mulheres aí na nave, porque... Eu achei genial. Ele conseguiu namorar uma menina de uma espécie lá que tem duas cabeças. Só que ele conseguiu namorar as duas cabeças simultaneamente, sem uma saber da outra. E é por isso que ele é o guru das mulheres. Dá um episódio inteiro só isso. Com certeza. Dá uma série só assim. Como que ele fez isso? Olha, acho que daria pra desenvolver uma série com isso. Cara, é muito divertido como eles conseguem pegar um tema imbecil, assim, e fazer ser uma coisa interessante. Você fala, cara, como que ele fez isso? Como que isso aconteceu, né? E, enfim, ele vai dar as dicas lá pro Malloy, né? De como fazer. Aí ele arranja uma jaqueta com mil zíperes e tal. E não, sempre tem um zíper a mais do que você se sente confortável. Essa é a dica, né? De como se vestir. E ele tem um sistema de treino no holodeck dele, de como chegar nas meninas. Legal. Eu acho que eu precisaria desse holodeck. E aí, tipo, tem o nível de dificuldade. Nível de dificuldade é um, você fala, Oi, eu sou o Gordon. Oi, você quer ir pra minha casa, né? Isso é o nível de dificuldade 1. Aí ele bota no nível de dificuldade 8, que ela tinha acabado de terminar com o namorado dela, e tava no bar, e aí já tinha... Quatro caras já chegaram nela e tal, e ela já tava de saco cheio. Já tava de saco cheio, só queria beber mesmo. Esse é o nível 8 de dificuldade, né? E aí o Malloy vai... Pô, mas daí como que é o nível 9, 10? O nível 9, ela ainda tá namorando com o cara, e o nível 10, ela é casada e o cara tem uma arma. Isso é o nível 10. Quero nem imaginar como são os outros 10. Muito bom, cara. O nível 11, o cara deve estar do lado, né? O cara tá junto. E... Aí ele, enfim, consegue passar lá pelo nível 8, né? E aí ele fala, então você tá pronto. Mas ele, no final, ele não consegue... Ele ainda não se sente seguro, né? Não se sente seguro, não consegue falar com a menina. Ele vai lá, dá a volta na mesa dela e fala, ó, obrigado pela ajuda, mas não. E foi embora. Enfim, é legal... Eu sei como que é esse tipo de coisa. É legal a relação... Me senti representado. Muito bom. E é legal a relação da Lara com o Dan, né? O Dan é aquele cara que a gente sempre via de fundo, é o cara do elevador, não sei o quê. É a primeira vez que a gente tem, tipo, um episódio que ele... Que ele participa mais do que no elevador, né? Ele não é só o coadjuvante, ele tem um papel ali, né? Ele tá fazendo alguma coisa, né? E, enfim, eles marcam lá a marca de... Tomar uma cerveja com ela, tal, não sei o quê. E aí ele já tá mega empolgado, porque, tipo, é o superencontro da vida dele, né? E aí ele escreveu um poema, e o poema é uma desgraça, e tal. E a Lara não sabe como lidar com aquilo, né? Oh, meu Deus, como é que eu fujo disso aqui, né? E tal. E, enfim, esse poema, que pra ela foi uma desgraça, depois ele recita o mesmo poema pro Malloy, o Malloy acha a coisa mais genial da galáxia, assim. Tipo, nossa... Você já pensou em escrever um livro sobre isso? É. E dar continuidade? Parece de super trabalho. O que diz muito sobre... Sobre arte mesmo, né? A arte é super subjetivo, né? Sim, sim. Uma coisa que é uma merda pra um, é a melhor coisa pro outro, né? Com certeza. O quão difícil é julgar... Pollock. Ok. O quão difícil é julgar uma... Uma obra, né? Por exemplo, esse episódio aqui, tipo, eu me diverti pra caramba, mas você podia ter odiado esse episódio, por exemplo, né? Quem sabe não odiei. E, por exemplo, a gente sempre... A comparação óbvia, né? A gente sempre compara Orver com Discovery, porque são as duas que estão sendo lançadas na mesma... E são muito parecidas mesmo. Tá. Enfim, o ambiente é o mesmo, um ambiente muito parecido e tal. Não é só ficção científica, né? Mas são ficções científicas muito parecidas, né? Tem exploração no espaço, numa nave, tem o capitão, tem... Tem todo mundo ali. E tá, estão lançando ao mesmo tempo. Então não tem como não comparar, né? E enquanto tem... Por exemplo, eu acho o Discovery bem dispensável, assim. Tirando alguma outra coisa que tem de interessante que eles colocaram, eu achei uma temporada... A primeira temporada, pelo menos, eu achei bem dispensável. Mas tem gente que adora. Tem gente que fala, não, descobriu a melhor coisa da galáxia, né? Melhor do que Next Gen. Tem gente que fala. Ok, eu não sei o que esse cara viu, né? E é difícil a gente enxergar pela visão do outro, né? Assim, o que a pessoa gostou tanto numa obra que se achou uma desgraça, né? E uma coisa muito interessante, que muitas vezes eu observo isso. Que... Às vezes, exatamente o fato... Aquilo que te fez gostar muito de uma coisa é justamente aquilo que fez o outro odiar. O outro odiar, né? É, tem isso também. Ou seja, não necessariamente as duas pessoas estão vendo coisas diferentes. As pessoas podem estar vendo a mesma coisa, só que elas têm... Respostas diferentes para aquilo, né? Vamos traduzir isso... O seu gosto como uma fórmula matemática, né? Elas dão pesos diferentes às mesmas coisas que fazem o resultado mudar. Sim. É. Né? Ou seja, aquilo que fez você não gostar de Discovery ou o que fez você gostar de Orville é exatamente o que a pessoa fez ela não gostar de Orville e que ela gostar de Discovery. Ou isso vale para qualquer coisa, né? Mas é muito interessante isso. É, não, mas eu acho que... Eu gosto dessa facilidade que Orville tem de comentar sobre esses temas que são complexos, assim, né? Sim, sim. É duas ceninhas. Ele lê o poema para um, puta que desgraça, como é que eu fujo disso? Ele lê para o outro, nossa, a melhor coisa do universo. Tipo, cara, tem, sei lá, cinco frases para contar essa história e como eles conseguem expandir bastante o tema só com isso, né? Assim, é muito legal. Vamos fazer uma pausa e a gente volta falando mais sobre a volta de Orville? Vamos! Estamos de volta! Estamos de volta. Outra... A outra parte da história é o relacionamento do Mercer, do Ed, com a... Como é que ela chama? Esqueci o nome dela. A Primeira em Comando. Ah, é a ex-mulher dele, a Primeira em Comando. Ela tem um novo namorado. Que, obviamente, faz parte da tripulação. Né? Porque os caras estão confinados ali nesse ambiente eternamente, né? Sim. E... Que é o professor dos meninos, né? Aham. Tá bom. E ela, logo no começo do episódio, ela já vai falar para ele, olha, então, né? E aí ele já está... Ele nem deixa ela terminar de falar. Ele fala, não, não, peraí, eu já sei o que você vai falar e tal, não sei o quê. Então, beleza, se você estiver disposta a tentar de novo, eu estou dentro. Eu falo, não, então, é que eu estou saindo com outro cara, né? Aí ele fica com aquela cara de merda, assim, né? E, enfim. E aí ele começa a fazer as piores coisas possíveis, o que deixa ela mais irritada ainda, né? Ela vai jantar com o cara, tá? Não sei o quê. Aí ele pega uma chanta, vai dar a volta na árvore e fica passando pela janelinha, assim, para ver o que está acontecendo e tal. E essa atriz, ela tem uma expressão de... Sabe aquela expressão de menina nojentinha, que empina o nariz, assim, faz aquela cara, tipo, sou a mais nojentinha do mundo, sabe? Odeio tudo o que está acontecendo ao meu redor? Ela tem uma cara que representa exatamente essa sensação, assim. E ela faz, nesse episódio, tipo, umas 20 vezes essa cara. E é ótimo, porque ela, tipo, parece a pessoa mais nojenta do mundo. Mas eu achei muito engraçado ele, na chutuzinha, espionando... E aí, tipo, a hora que ela percebe, ele deixa ela invisível. Ah, bom, agora... Ah, agora... E outra, o vidro já não dava esse negócio de que não estava... Que não era um vidro transparente, né? Mas, de qualquer maneira, ele estava vendo. Então, se eu vejo, a outra pessoa me vê, né? Então, fica invisível. Enfim, e aí, ela vai reclamar lá com o novo namorado dela, que o Eddie está sendo inconveniente, que ele está invadindo o espaço dela, que ele não entende, tal, não sei o quê. E o cara está tentando ser o cara mais gente boa do mundo. Aí ele fala, não, mas peraí, ele fez para o cara, a gente tem que ver o lado dele, tal, tal, tal. E quanto mais ele tenta ser cordato, mais irracional ela está sendo, né? Ele tenta ser o mais lógico possível, e ela vai ficando mais brava ainda com a situação. Ela fica tão brava, que ela briga com ele. Ele fala, não sei por que você está brigando comigo, eu não fiz nada. É que ele não está no time dela, né? É, exato. Enfim. E ele fica lá, meio que sem saber o que fazer, e tal, né? Pô, ela ficou brava comigo, tal, não sabe? Nessa, o Ed vai lá bater um papo com ele, né? E aí ele, eles começam a conversar e tal, e aí eles, tipo, meio que se dão bem, assim, os dois caras são bacanas e tal, né? E aí eles vão conversando e tal, e o Ed fala, ah, putz, é, ninguém briga melhor do que ela e tal, e aí os dois começam, tipo, a fazer o timinho contra ela. E aí o Ed, tipo, ah, beleza, vai... Aí ele pergunta, ah, pô, mas você gosta dela, tal, você ama ela, tal. Ele fala, ah, sim. Aí ele percebe que, bom, beleza, então, né? Então deixa eu tomar o meu lugar, né? E ele fala, ó, então faz assim. Você vai botar a música do Journey, você vai fazer um jantar assim, você vai não sei o quê, e aí ele passa todos os esquemas já pra ele, tal, não sei o quê. E o cara faz, e no final do episódio a gente sabe que ela, que deu certo esse pedido de desculpas aí, ela tá super feliz com ele de novo, né? É bacana, assim, porque não é porque... As pessoas têm uma mania, né? De achar que você terminou o relacionamento, você tem que automaticamente odiar a pessoa, né? É, eu espero que não, né? Então, mas é uma mania, assim, né? As pessoas terminam o relacionamento, vai lá, delega no Facebook, tira todas as fotos, nunca existiu na minha vida, né? E a pior pessoa do mundo, e... Não necessariamente precisa ser assim. Não precisa ser assim, né? Tem casos que, beleza, tem casos que as pessoas saem... A menos que, assim, a menos que você vá à caça de novo, né? Ter foto de outra mulher no Facebook não facilita, né? É, sim... Mas sim, é, não precisa terminar ruim, né? É, né, então, mas... E mesmo que termine, não precisam odiar o mal... É, sair como inimigo, sair se odiando, desejando pior pra outra pessoa, né? E falando mal, né? É a pior pessoa do mundo e tal, né? Mas porque as duas pessoas tiveram boas lembranças, bons sentimentos, boas coisas, então... Não tem motivo pra odiar esse momento que vocês tiveram, né? E aí o Ed tá sendo um cara bacana, assim, tá dizendo, ah, puta, beleza, vai, não tá dando pra mim e tal, ela não tem mais interesse, deixou pelo menos... Esse cara aí parece que é um cara de gente boa, né? Então deixa eu dar uma facilitada pro lado dele, né? Sim. E também você não precisa... Supondo ainda, ah, você tem uma relação boa com o seu ex, sua ex, enfim... Mas você não precisa automaticamente odiar o novo namorado da pessoa, né? Sim. Ou, se você é o novo namorado, você não precisa automaticamente odiar o ex da sua namorada, né? De seu namorado, enfim... E é legal como eles lidam com isso de uma maneira que é... Ok, é assim que é a vida, né? As pessoas têm relacionamentos, terminam esse relacionamento, tem um outro relacionamento e a vida vai indo, né? E essa conversa dos dois é super bacana, porque os dois... Meu, você quer beber um negócio? Você quer uma puta, eu quero, vai facilitar, né? E aí eles vão, tomam um negócio junto, vão conversando e vão acertando as coisas e beleza, ok, tamo... E aí o Ed ainda vem e fala, putz, ok, mas te ajudei, mas eu me machuquei com isso, né? Eu vou ali enfiar a cabeça na parede e vou seguir a vida, né? E aí ele sai e o cara... Tipo, fica ali de boa, né? E tal. É um episódio que... Não tem uma grande aventura, não tem um grande efeito, Não tem... É só personagem, só desenvolvimento de personagem, só... Olha, lembra esses caras que vocês viram um ano atrás? Então, ó, a gente vai continuar contando essa história. Vamos ver como é que eles estão hoje, né? É só pra te trazer de volta, né? Esse mundo todo, né? E... Putz... Eu não tirei o sorriso do rosto durante o episódio inteiro. O episódio inteiro você tá sorrindo assistindo. Sim, sim, sim. Você tá sempre rindo com uma piadinha, você tá sempre achando alguma coisa engraçadinha. Não só por ser órbio, né? Mas... Porque as piadinhas te fazem rir, né? Ele te mantém no clima, né? Sim, sim, sim. Ele não é um começo de temporada que você fala uou, olha o negócio bombástico, né? Chegou explodindo tudo. Mas ele é... Me parece aquela levantada antes do corte, sabe? Olha, preparei. Próximo episódio vai vir com tudo, sabe? É só pra te colocar no alto de novo. Te colocar naquele patamar que a gente tava lá no final da primeira temporada. Não que... Não que a gente tivesse saído, porque eu tava super ansioso pela volta de Orwell. Eu também. Eu tava muito ansioso. Tava querendo muito ver a Orwell. É, e é... Cara, eu adorei esse episódio. Eu adorei. Acho que todos os personagens estão bons de novo. Sim. Quer dizer, eles não perderam com o tempo, né? Não ficou... Não deu aquela enferrujadinha, sabe? Que precisa engrenar de novo e lubrificar. Não, não mesmo. Tá andando. Tá... Tá engrenado já. Já tá bem... Tá no clima já. Já tá... indo direitinho. É. E aí, quanto você vai dar pra esse episódio, tipo? Bom... É 0 a 5 ou 0 a 10? O que a gente vai fazer com Orwell? Eu nem lembro, a gente fazia 0 a 5, né? Acho que a gente fazia de 0 a 5, mas é bom. Como é que você prefere? Ah, de 16 a 42. Tá. Não vai, vamos fazer de 0 a 10. Ó, acho que eu vou dar uns... Um 7. 7? É. Tava pensando em ir por aí também. Acho que eu vou dar 7. Porque assim, eu gostei do episódio, foi um episódio de Orwell, foi um episódio legal, mas eu... É que... É que tá. Quando você assiste uma coisa que você gosta bastante e é muito bom, quando você vai pra segunda temporada, você tá esperando aquela coisa, né? E não veio. Assim, eu tava esperando um grande episódio de ficção científica, eu tava esperando uma grande coisa. É. Ele entregou outra coisa, né? Entregou outra coisa. Assim, eu tava esperando isso daqui, mas veio isso daqui. Aham. Né? Eu tava esperando um grande episódio de ficção científica, um... com temas que explodem a mente e tudo mais. Como teve muitos episódios na temporada passada. Sim. Mas veio um episódio só de relacionamento, de personagem. é uma coisa muito legal de desenvolvimento de personagem e tudo mais. Mas esse episódio podia estar na metade da temporada. Ou jogado em qualquer canto, sabe? Ele não precisaria ser o primeiro. Não precisava ser o primeiro. Tá. Mas eu concordo. Bom, é isso. Estou muito feliz de ver Orville de novo. Tô com grandes expectativas, mas... Veio abaixo do que eu tava esperando. É que... O grande problema é que eu tava esperando um... Quando a expectativa é muito alta. Aí... Esse que é um problema, né? Porque a expectativa tá muito alta. Então aí fica muito fácil de... De você se decepcionar um pouco. Assim... É isso. Eles têm uma cena, né? Que agora eles têm um... Tem o bar ali. Tem o barman, né? O bartender ali. E... Ele tem um diálogo com ele. Que ele... Meio que é a Gainan do Next Gen da segunda temporada pra frente, né? Meio que ele vai ser a Gainan, parece. Que é quando os personagens precisam conversar com alguém. Alguém precisa dar umas dicas. Precisa dar uma... Uma nova visão ali pra aquela situação, né? E os caras vão ali no bar e... O grande terapeuta... O terapeuta, é. Porque as pessoas dizem coisas pro barman que não dizem pro seu próprio médico, né? Verdade, verdade. Enfim. Às vezes você precisa de... De um amigo, de um médico, ou de um barman. Ou de um barman, é. E... E o Mercer fala isso várias vezes. Ele fala, pô, podia ter um... Podia ter uma invasão crew, alguma coisa acontecendo, né? E... Não, a gente tá aqui parado nesse... Nesse meio aqui, sem nada acontecendo, sem nada emocionante. Mas... Enquanto não existe uma grande invasão, a gente tem essas nuances de relacionamentos que... Verdade, verdade. Que se estranham aí, né? Tá aí uma coisa, interessante, que realmente o cara sabe o que tá acontecendo. Né? É... É... Foi pensado, né? Não foi... Ou seja, ele sabe que a gente tava com uma expectativa muito grande e que... É, autoconsciente. Não é à toa que o episódio veio aqui. É, então, essa é uma coisa interessante de Orwell que tudo é realmente muito consciente, né? Tudo... Ele sabe o que está acontecendo. E o que muito provavelmente o público vai achar, né? Sim. Sim, é. Que tá esperando uma grande... Uma invasão incrível ou... Sei lá, alguma coisa muito grande acontecendo. Ah, não, assim... E eles já colocam, né? Eles deixam engatilhado ali algumas coisas pra serem desenvolvidas, né? Por exemplo, essa menina nova, né? Que ela é o... É o negócio novo que chegou, né? É o... Olha, tem isso aqui. O que é isso aqui? Todo mundo quer saber o que é, né? Ela é a personagem nova. Ela pode desenrolar algumas tramas, né? Por exemplo, ela é a... Que vai fazer a cartografia da região que eles vão explorar. Pelo trailer, a gente sabe que é uma temporada que vai lidar com o primeiro contato com uma nova espécie. Então, ela provavelmente vai ser uma personagem que vai ser responsável por mapear esse novo pedaço do espaço aí que eles vão e realmente pelo que a gente viu no trailer, a gente vai ver outros mundos mundos da própria tripulação, né? Exato. É. E... Então, isso vai vir acoplado com essa nova personagem aí. E outra. A gente sabe que o Malloy tem... Se interessou por ela e que o episódio termina com o Mercer e ela tomando um uísque ali no bar e tal, né? Sim. Ela deu uma interessada no... E ela também interessada por ele e ele tá nesse processo de tipo, ah, ok, eu tenho que largar minha... Essa minha... Meu amor pra trás e seguir minha vida. E aí aparece essa nova mulher na vida dele que pode ser um... Pode ser um caminho, né? E... Então, também é um tema a ser discutido. Ok, esses dois amigos que se interessaram pela mesma mulher, né? Pode ser um episódio inteiro só sobre isso, né? Pode ser, sim. Então, é uma personagem... Como dizem, né? Algumas... Alguns que... Pra você esquecer um relacionamento você precisa de outro, né? É. Tem que as pessoas que seguem escutar isso. Alguns dizem isso. Mas... Enfim... São cenários que vão... Que podem, né? Se desenvolver a partir da chegada dessa nova... Dessa nova tripulante aí, né? Que... Ok, eu quero saber... Porque, assim, a gente não sabe absolutamente nada sobre ela. Ela só está lá e a gente sabe que ela é... A cartógrafa. A cartógrafa. A gente só sabe isso dela. E eles gastaram um bom período desse episódio falando sobre ela sem revelar nada sobre ela. Então, ela se torna um mistério, né? Ok, quem é? O que ela vai fazer? Como que ela vai afetar a tripulação, né? E... O que é legal. Eu quero conhecer essa personagem, né? Eu quero... Também. Legal. É isso. Isso aí. Vamos esperar o segundo episódio sair e a gente volta com mais Orville. Vamos lá! Obrigado por nos aturar e nos vemos no futuro. Tchau, tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto